Muitos motoristas têm dúvidas quando o assunto é multa. O Reginaldo, por exemplo, foi multado por excesso de velocidade. Em uma rua, ele pagou uma certa taxa. Em outra rua, ele pagou um outro preço. E a dúvida sua, qual é, Reginaldo? A minha dúvida, eu queria saber se cada avenida é um preço para ser multado. Porque lá na Marechal do Castelo Branco, eu passei com 58 quilômetros. E aí, paguei 127 reais. Aqui na Barão de Gugué, eu passei com 74 quilômetros, paguei 68 reais. Então, eu queria saber se esse negócio está conturbado aí. Ninguém sabe onde é que vai parar esse negócio, não. Uma rua é um preço, outra rua é outra. E o excesso de velocidade, você pagou a maior multa quando passou com menos quilômetros ou mais quilômetros? Não, eu paguei a maior multa quando eu passei com menos quilômetros. Eu passei com mais quilômetros na Barão de Gugué, eu paguei 68. Lá na Barão de Castelo Branco, eu passei com 58, eu paguei 127 reais. Você não recorreu, não? Como que recorre? Não tem chance de recorrer, não. Aí está difícil para a gente recorrer. Uma outra dúvida do motorista é exatamente aqui, olha. Essa faixa ali, ela está sendo indicada somente para ônibus, mas tem pessoas que insistem em passar por ela. E aí, não dá outra. A multa chega em casa. Você pode ver essa placa aqui na Barão, ela indica o horário de pico. Ou seja, o horário destinado somente para ônibus. E a dúvida, portanto, continua em quem dirige na capital do estado do Piauí. A faixa destinada a ônibus está prejudicando a quem dirige o carro particular? Está sim, até porque o ônibus, ele usa tanto a faixa dele como a outra lá. Aí o normal vai aqui, e aí vai entrar numa faixa dessa, o ônibus é sujeito e pega ele a qualquer momento. Quer dizer, o ônibus quer ser respeitado, mas não respeita? Não respeita, não respeita. Ele usa todas as vias possíveis? Todas as vias possíveis, sai da faixa dele, vai para o meio e atrapalha bastante. A gente pode ser multado para pegar a faixa do ônibus, mas o ônibus não é multado para pegar a faixa da gente. Aí complica, né? Fizeram agora uma faixa somente para os ônibus. Ficou melhor para trafegar quem dirige o ônibus? Com certeza, ficou melhor. Agora existe uma reclamação de quem dirige o ônibus não respeita a faixa do carro pequeno, mas quer que seja respeitado. Você sempre respeita? Sempre respeito. O que você acha de quem não respeita? Merece punição.